Eu acho que pra mim é um privilégio estar aqui, né, pra poder ver essa obra, essa dimensão dessa obra, o tamanho disso aqui tudo, que a gente não tem essa noção, eu que não sou nessa área, não tenho essa experiência, e fiquei encantada, não só por isso também, mas por ser Santista. Com certeza é um presente pra cidade, eu sei da dificuldade que todos estão passando, e da dificuldade que está sendo pra fazer essa obra, no momento que nós estamos passando nesse país, mas eu tenho muita confiança que vai ficar uma maravilha. Então, achei extremamente interessante esse programa, né, acho que a Secretaria de Comunicação está de parabéns, dar essa oportunidade pro munícipe, né, pra todas nós, conhecer as obras, né, muitas vezes as pessoas falam sem conhecimento, né, então nós não tínhamos, eu não tinha noção, né, da dimensão da obra, da complexidade, né, de tantas questões da parte do município, do estado, nível federal, então assim, parabéns, né, pelo programa, e parabéns ao nosso prefeito, né, pela coragem de ter aí assumido e estar realizando essa obra, que vai trazer muitos privilégios, muito conforto, né, muitos benefícios pra todos nós Santistas e pras pessoas que a gente também recebe aqui, né, que são os turistas, então, parabéns. Ótimo.